Centenas de escavadeiras estão trabalhando simultaneamente. A China está construindo a maior base fotovoltaica de nível gigawatt do mundo. O investimento total é de 11 bilhões de dólares. A geração de energia é de 450 milhões de kilowatts. Isso é equivalente à geração total de energia de 23 barragens das três gargantas. Então, por que a China está construindo usinas fotovoltaicas com tanta loucura? Existem duas razões. Uma é a segurança energética. A outra é a proteção ambiental. Atualmente, 70% da eletricidade da China vem do carvão. As reservas de petróleo só podem durar mais de 40 dias, se 1% do deserto for coberto com painéis solares. Isso pode resolver os problemas de eletricidade do país. Na verdade, a construção de bases fotovoltaicas no deserto não só resolve problemas de energia, mas também melhora o ambiente ecológico. Os painéis solares bloqueiam a luz solar direta, reduzindo a temperatura da superfície e a evaporação da água. Com o tempo, a grama cresce sob os painéis, fornecendo alimento para bovinos e ovinos. Mas com ventos tão fortes e areia no deserto, os painéis solares ainda podem gerar energia quando cobertos de areia? Assim, foram desenvolvidos sistemas automáticos de limpeza para painéis solares, eliminando a necessidade de limpeza manual. Você já pensou que se o deserto do Saara fosse coberto por painéis solares, como seria o mundo?